Como é que é, malta do aço? Tudo a andar? Oi, está aqui, acho que está aqui uma oportunidade para o Pumba 4ª, Pumba 3ª e bora, é? 4ª, lá vai ele, é? 5ª, boa! Como é que é, malta do aço? Hoje temos... Eu no G40, eu dos carros velhos, fico maluco. Fico maluco! Hoje temos para... Eu já não digo nada de jeito. Hoje temos para o menu de hoje, G40 preto no banco. Pois bem, malta, é um tema que vocês me perguntam bastante. Pau, Juro, qual é que anda mais? G40 preto? G40 vermelho? Qual é que custe mais? Malta, foi um carro que eu sempre disse que andava bem, foi o G40 preto. Eu sempre achei o G40 preto bastante mais rápido que o G40 vermelho, antes da gente dar os toques. Agora o G40 vermelho está a modos que... complicado, o carro anda muito bem. Espera aí, deixe-me só ultrapassar aqui mais uma lesma. Se calhar esta vai a uma segunda. Se calhar esta vai a uma segunda. E bora! Este carro anda bem forte. Mas agora, como eu estava a dizer, o G40 vermelho agora levou o estoque, está muito porreirinho. Mas eu nunca tinha medido este carro, porque como vocês acompanharam o tema, se acompanharam viram que eu comprei o carro, não sabia se tinha a manutenção ou o compressor, e o G, se parte do compressor, ficam sem o valor do G10, que este carro tem valor é com o G. Mas agora, a gente já fez a revisão toda, mudámos correios, mudámos tudo, e chegou a hora de ir ao banco. Se vocês me perguntarem, Pau, Ior, mas qual é que anda mais? Efetivamente, este andava mais que o vermelho. Antes do vermelho vá aos toques, agora eu noto o vermelho um bocadinho mais forte. Mas, como vocês estão a ver, este carro é um carro que anda muito bem. Se bem que estes carros são enganadores. Que eu, a primeira vez que me di um G80 vermelho, também parecia que andava bem, e depois deu o 105 cavalos. Mas o carro andava bem. Estes carros, como são leves e jantres, Pau, pneu 175, dá sempre a sensação que o carro anda bem. Em relação à mecânica, segundo o Rosa, este carro tem uns toques muito parecidos ao vermelho. Segundo o que o Rosa diz, Pau, não está à maneira como ele faz, mas está bem feito. Acredita que não vá dar a mesma potência que o G40 vermelho, porque os toques que estão aqui não estão bem, bem como ele faz. Ele é o mestre disto, mas que falou bem do trabalho, quem fez, fez bem feito, está tudo de joia. Deu o KPN de caixa, tem aqui uns toquezinhos, e vamos ver quantos cavalos é que isto dá, vamos tentar ver se o Kizi consegue puxar o gráfico do vermelho, e ver a comparação entre um e outro, a ver como é que isto está. Isto é, às vezes, estes carros são enganadores. Vai, fiquem por aí, vamos ó, corta o Kizi! Bem, pessoal, já estamos aqui no Kizi, o homem já vem ali, e vamos começar a fazer aqui as medições ao jacaré, o homem já vem aqui todo preparadinho, mascarado, para ver quantos cavalos é que isto dá. A CIDADE NO BRASIL 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 E pronto, já temos aqui os resultados, meio quíssio, hoje nós usámos aquele monitor que deu o piso. É pá, houve aqui um pico de corrente. Foi preciso eu chegar a cá para aquilo a variar, vamos usar aqui o grano, deu 115 cv, mais 10 cv vá com o meu vermelho da primeira vez. Já não é mau, mas bastante mais abaixo do vermelho com os toques. A linha deste agora, é a Castanha, não é? É, é a linha do meio. O que já estamos aqui a fazer é, a linha vermelha é do G40 vermelho quando ele trouxe a primeira vez, sem nada. Ou seja, sem revisão feita de nada. A linha Castanha é deste G40 preto. Não faz a mínima ideia do que é que o carro tem, vê só cá para medir. Já comprei assim, já tinha assim. Já comprou assim, não faz a mínima ideia do que é que tem e queria medir antes de fazerem alguma coisa. Pois, para a gente ver. E a roxa é do G40 vermelho, já com as revisões feitas e com os toques casais. Agora, o que a Rosa tem que fazer é meter este igual ao vermelho. A única coisa que o Yuri agora está a pedir é... Pronto, mas este já arrancamos aqui. O outro, por isso é que eu disse que o meu preto, comparativamente ao vermelho, quando eu fui buscar os dois... Puxava melhor o preto, não é? O preto bem mais forte, o vermelho muito a morte. Mas agora já me tinhas dito que achavas que o vermelho tinha ficado muito melhor. Sim, o vermelho agora está antes de luz deste. Mas pronto, está aqui a prova e temos aqui e agora temos que recuperar agora aqui, se calhar. Recuperar não, pôr 10 cavalinhos para chegar ao vermelho e ficarem os dois. 20? 15? 15 cavalos. 15 cavalos. Temos que pôr aqui 15 cavalos para chegar ao vermelho e ficarem os dois taca-taca. Bem, mais uma vez obrigada. Obrigado a todos. Pelo os meus testes, para fazer aqui as minhas comparações, é assim que a gente consegue ver. o que é que está a vender e o que é que está pior. E acho que vamos ter aí uma novidade no canal, não é? Do que? Acho que vamos ter aí mais umas medições de origem para o pessoal que gosta destas coisas, medições de origem e depois com as revisões e com... Com as cargas. Com algumas cargas. Os toquezinhos. Acho que o Yuri quer fazer aí uma coisa qualquer bacana. Pá, vamos estar sempre a dar força ao canal do Yuri. Vamos ver isto. Vamos ver como é que corre. Bem, está feito. Estão aqui os números. Se gostaram, gostaram. Se não gostaram, esperem pelos próximos episódios que vamos dar mais. Onda, gostaram. Gajo! Gaj! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho